A formação, desenvolvimento e educação no badminton esporte de conquistas sempre fizeram parte das prioridades da gestão. Durante esses últimos oito anos, muito foi feito nessa área e terminamos nesse mandato com orgulho de participar da quinta edição do curso de esporte de alto rendimento da Academia Brasileira de Treinadores. Uma iniciativa do Instituto Olímpico Brasileiro, braço de educação do Comitê Olímpico do Brasil em reconhecimento à evolução dos resultados da modalidade no país. O badminton tem consolidado seus resultados internacionais com planejamento estratégico a médio e longo prazo. A CBBD sempre aposta na formação de técnicos por acreditar que um treinador pode impactar em centenas de vidas de atletas de forma positiva. A CBBD sempre aposta na formação de técnicos por acreditar que um treinador pode impactar em centenas de vidas de atletas de atletas de atletas de atletas de atletas de atletas.